Quis um beijo ser roubado, mas você não me quis ladrão Se não foi do seu agrado, carece de explicação Mesmo tendo me aveixado, não me vejo qualquer um Quis um beijo apressado, mas você acenou nenhum Perdão, foi uma fraqueza, fui vítima da emoção Bebi da sua beleza, embriaguei meu coração Falo na maior franqueza, decorei toda lição Um beijo dessa natureza, só pode ser com permissão Só se pedir, só se deixar, só não se pode é desistir Só se pedir, só se deixar, só não demore com sentir Quis um beijo ser roubado, mas você não me quis ladrão Se não foi do seu agrado, carece de explicação Mesmo tendo me aveixado, não me vejo qualquer um Quis um beijo apressado, mas você acenou nenhum Perdão, foi uma fraqueza, fui vítima da emoção Bebi da sua beleza, embriaguei meu coração Falo na maior franqueza, decorei toda lição Um beijo dessa natureza, só pode ser com permissão Só se pedir, só se deixar, só não se pode é desistir Só se pedir, oi, só se deixar, só não demore com sentir Só se pedir, só se deixar, só não se pode é desistir Só se pedir, oi, só se deixar, só não demore com sentir Música